Agora, professor, muitas pessoas falam, estão escutando sobre a guerra Rússia-Ucrânia, mas muitos ainda não entendem, e ainda superficialmente, qual a influência dessa guerra economicamente para o mundo. Você pode citar para a gente algumas coisas? Claro, assim, o primeiro deles é que a Rússia é um dos maiores produtores, dependendo do ano, ela é o maior produtor de gás natural, que é uma fonte de energia. Não existe economia, não existe sobrevivência, não existe quase nada na humanidade sem energia. A gente não estaria aqui, as indústrias não estariam fabricando, as pessoas não se locomovem, você não tem calor para sobreviver, você não tem ar-condicionado para sobreviver, tem um monte de coisas que não acontecem em energia. Então, energia é um recurso fundamental para as pessoas e para as nações. E se a Rússia é uma das maiores produtoras de gás e de petróleo, qualquer coisa que a Rússia estiver envolvida vai afetar a percepção de risco e os problemas ligados com a energia no mundo. E vai afetar o preço da energia. E isso vai afetar o preço da energia para todo mundo. Vai aumentar a gasolina, vai aumentar um monte de coisas. E isso mexe diretamente com a inflação. A guerra potencializou um cenário de inflação que a gente já tinha, causado pela pandemia, e vindo com a guerra, que mexe nos fatores ou nos pilares fundamentais de geração de inflação ou de composição de preço das coisas. Combustível. Combustível transporta tudo o que a gente usa e consome. E tudo o que a gente usa e consome, a parte do preço vem do combustível. Se o combustível está mais alto, todos os outros produtos vão ficar mais altos. Então, o primeiro efeito é a energia. O segundo é a inflação. O terceiro, que não é menos importante, é comida. Então, sem alimento, a gente não faz nada. Ninguém sobrevive. E a Ucrânia tem um dos solos mais férteis do mundo. Historicamente, sempre foi cobiçada por isso. Uma terra, um solo negro, escuro, muito fértil, muito poderoso, muito bom. Onde tudo cresce. É um dos maiores produtores de trigo, de grãos. A Rússia também. E a guerra está acontecendo justamente ali. Então, o preço do alimento também subiu. Que é outra coisa básica que mexe com a economia. E, óbvio, a situação de uma guerra. Nós estamos no século XXI. As pessoas não estão mais acostumadas com isso. Elas acham que não tem mais por que os países invadirem uns aos outros. Ou se matarem. Acabou. É um pensamento distante de quem, sei lá, você tem 30 anos. Você não viu guerra. De verdade. Você não viu conflito. Você não sabe o que é guerra fria. Você não viveu essas coisas. A não ser que você estude isso. Se não, você acha isso estranho. Fala, imagina. O putinho não vai invadir. Não tem porquê. Ele vai perder dinheiro. É um raciocínio muito distante da cabeça das pessoas. Mas é uma guerra. E é uma guerra com a maior potência nuclear do mundo. A Rússia tem mais bombas atômicas que os Estados Unidos. E é abrir um capítulo do mundo que estava adormecido. Que é a volta da geopolítica tradicional. É o quê? Disputa entre países. Pelo quê? Por território. A gente achou que não era por isso. A gente achou que era disputa pelo digital. Pela rede. Pela narrativa. Não. Estamos novamente lutando por terra. Por espaço. E aí você começa a cogitar. Bom, qual que é o desfecho? Qual que é o desdobramento disso? Vai acontecer mais? E você tem várias outras situações que elas estão à beira de explodir há muito tempo. E aí quando a Rússia dá o primeiro passo, todo mundo olha para todas as outras e fala. E acho que nós entramos numa outra era. Eu vou mais longe, assim. Eu diria que os próximos dez anos vão ser os anos mais perigosos desde a Segunda Guerra Mundial para o mundo. Aliás, vários países já estão se movimentando, né, professor? Eu queria até entrar nesse assunto com você. Porque eu li uma matéria falando que o Japão já está investindo mais em armamento, investindo no seu exército. A gente tem, por outro lado, a Coreia do Norte, que cada vez mais vem investindo em armas nucleares. Então, como que você enxerga esse movimento já pegando o gancho do que você está falando, que estamos entrando em momentos delicados? É. Assim, a guerra da Ucrânia, por exemplo, ela abriu uma tendência que já vinha acontecendo. Você citou dois exemplos bons. A Coreia do Norte é um país que construiu a bomba atômica há não muito tempo atrás. E é uma das maiores ditaduras, um dos regimes mais malucos que a gente tem no mundo. E ele tem uma bomba atômica. O Japão, né, depois da Segunda Guerra Mundial, tem restrições na Constituição, que não pode ter exército, não pode ter armamento e tal. Cada vez mais se sente ameaçado pelo crescimento chinês e pela postura agressiva da China. E, com isso, tem tomado medidas para começar a buscar se armar. Ainda não mudou a Constituição, não deu um passo tão forte, mas tem procurado já, sabe, olha, esse negócio pode não estar dando certo, deixa eu me preparar. E não é só isso. Tem o programa nuclear iraniano, tem uma série de condições aí no mundo problemáticas. Com a guerra da Ucrânia, países antigamente pacíficos, adormecidos, desde a Segunda Guerra Mundial como a Alemanha, saíram em busca de se armar. E esse armamento, nós estamos num momento de corrida armamentista no mundo. Nós estamos num momento de disputa e rivalidade política se sobrepondo a interesse econômico. Então, por exemplo, a discussão da globalização. A globalização, ela pressupõe que você vai comprar o produto daquele lugar que produz o mais barato. Porque essa é a lógica econômica. Qual que é a lógica econômica? Custo-benefício. Quem produz a mesma qualidade de produto, mas barato? Não é a Carol? Então eu vou comprar da Carol. Ah, não. Mas agora, comprar da Carol pode ser um problema. Por quê? Eu não sei, porque o mundo está estranho. Quem é a Carol? O que ela pensa ideologicamente? Qual é o projeto de poder dela? Vai ter o André. O André é mais caro. Beleza? Mas ele é meu aliado. Ele é meu amigo, eu conheço ele. Vou pagar mais caro. Então, não é a lógica econômica que vai reger as relações comerciais daqui para frente. É a lógica da segurança, da geopolítica, da ordem, das cadeias de suprimento que não te causam problemas. O mundo viu que na pandemia a gente dependia demais da China. Dependia demais de máscara. Você precisava de máscara para sobreviver, para manter sua população viva. Não, mas você vai depender de máscara da China. E a China manipula o mercado, né? É, então, isso é muito grave. Aí, o mundo está acordando. Então, nós estamos passando por um momento de transição. Essas transições, elas estão vindo todas juntas. Para botar mais tempero, mais pimenta e calor na história, tem o problema das redes sociais. Que estão destruindo, desestabilizando a conversa democrática. As democracias. As democracias estão em crise. Em parte, sim. Por causa do ambiente digital problemático, agressivo, insano, não tolerante. Que impede que você consiga exercer os princípios da democracia. Censura, né? Muita censura. Também. E aí, com isso, você vai destruir as bases do projeto, sei lá, que está dando mais certo. E aí, o outro projeto autoritário, ele vai se sentir mais seguro, mais confiante. Então, tem um monte de coisa acontecendo e que nós estamos num momento de transição, de mudança do mundo, completamente diferente de tudo que a maioria das pessoas que estão vivas aí viram. E por isso que é tão estranho para as pessoas e tão chocante. E, por momentos, elas desacreditam que isso possa acontecer ou que isso seja real. ou, por outros, elas entram em pânico e tudo é terceira guerra mundial, tudo é o fim do mundo. Tudo é... Todos os países vão virar Venezuela, esse tipo de coisa. Brasil, por exemplo, não vai virar Venezuela, entendeu? Não tem como isso acontecer. Nós somos um país gigantesco, com milhões de interesses, com grupos diversos. Não é a mesma coisa. A Venezuela é um ovo que depende de um único recurso natural. Enfim, não é esse o tema, mas a ideia é que nós estamos num momento que as pessoas não estão acostumadas, elas não têm as ferramentas para entender o que está acontecendo. E é um momento de total mudança. Então, tem corrida armamentista, tem preocupação com um monte de conflito, tem, talvez, o que a gente chama de tempestade perfeita se formando em múltiplas frentes. E não deixa de ser, né? Porque a gente tem uma pandemia, e aí seguida de uma guerra, e aí todas essas outras situações e cenários que eu estou descrevendo, elas exacerbam ou potencializam as coisas que já estavam colocadas ali de uma forma mais... Amena, né? É, a Amena, ela vai ganhando, né, tipo, a panela vai borbulhando e a coisa vai ficando mais feia.